Olha só pra ela, logo ela que falava não Não vou pra gaiola, pro Mandela, tá carrada não Virou cinderela da favela, zapato na mão Agora que a bela virou fera, olha a confusão Mas quem diria que do nada A princesinha chegou fada E saiu descabelada, quicando e pinando tanto Tocando, jogando a roupa, quicando e pinando tanto Tocando e pinando tanto Tocando, jogando a roupa, quicando e pinando tanto Olha só pra ela, logo ela que falava não Não vou pra gaiola, pro Mandela, tá carrada não Virou cinderela da favela, zapato na mão Agora que a bela virou fera, olha a confusão Mas quem diria que do nada A princesinha chegou fada E saiu descabelada, quicando e pinando tanto Tocando e jogando a roupa, quicando e pinando tanto Tocando e pinando tanto Tocando e jogando a roupa, quicando e pinando tanto MC Rebeca Tanca, tranquila e taca, tá caramba, taca e pinando tanto MC Rebeca Tanca hom traga, tá caramba então MC Rebeca Tanca, tranquila e taca e pinando tanto Pouco é isto a rã station Ha